Música Cada vez que eu venho te agradar Eu nem me acho Cada vez que eu venho te agradar Eu não me laço, eu nem me passo Pra me encontrar Que ele ia até o seu primeiro Pra não conquistar Não dá Eu faço um bordo pra te questionar Não dá Não dá Quando te registra tudo Tudo vem na hora de ar Eu não me laço, eu nem me faço Eu não me laço, eu nem me laço, eu nem me laço Eu não me laço, eu nem me laço, eu nem me laço, eu nem me laço Não dá Enquanto um beijo está tudo, vem na hora de ar Enquanto um beijo está tudo, vem na hora de ar Enquanto um beijo está tudo, vem na hora de ar Enquanto um beijo está tudo, vem na hora de ar Enquanto um beijo está tudo, vem na hora de ar Amém